Pessoal, boa noite. Hoje mais uma live com o nosso querido amigo Tato, a continuação da live da semana passada. O nosso tema tão importante, né? Que é a trajetória de Jesus. E vamos chamar o Tato. Oi, Tato! Olá, e vai aí? Boa noite. Boa noite, meu querido. Tá me ouvindo bem? Muito bem. E você, tá me ouvindo, vai aí? Tô te ouvindo muito bem, tá? Legal, vai ser ótimo. Então tá tudo bom. É verdade pra chegar logo o dia pra gente falar do mestre, né? É verdade, é verdade. E essa parte aqui, a parte do nascimento dele e a parte da terra, é muito bacana também. Porque tem muita revelação bonita aqui, muito ensinamento legal. Então, assim, né Tato? A gente tá continuando a nossa live da trajetória de Jesus, né? Isso. Nas pegadas do mestre. E, assim, o que eu queria falar pra você? É chegado o momento de Jesus nascer, né? Exatamente. Era a hora da humanidade, então. Jesus fala, eu não vim destruir as leis e os profetas. É a hora da humanidade conhecer o amor e a verdade, Tato? Exatamente. Eu entendo que a presença de Jesus na terra, pessoalmente, significa que ele faria algo que precisava ser ele. Porque antes dele, se nós pensarmos, veio outros enviados, inclusive daqueles que nem eram em si cristãos, vamos dizer. Que tiveram um caminho pra um outro trecho. Por exemplo, o Chico até foi perguntado, quais seriam os emissários, nós comentamos isso outra vez, ele diz que Buda seria um deles. O que significa que o budismo em si, a gente fala, ah, você não é cristão, mas é em si um enviado. Então, veio esses emissários pessoalmente, profetas, e aí chegou a hora do nascimento de Jesus. E como você bem disse, acredito que foi a necessidade de se exemplificar o amor e a verdade na sua mais perfeita harmonia, na sua perfeita concepção mesmo do nosso entendimento. Então, é chegada essa hora. E ele não queria que, não que eu acho que os outros falharam, mas ele queria que fosse ele mesmo. Ele veio como porta-voz dessa verdade. O Tato, Jesus, pra você continuar, né, já esse pensamento, com toda a sabedoria que você tem pra ensinar pra gente, Jesus já surpreendeu, Jesus surpreendeu os profetas da época, que já previam a vinda do Messias, vindo filho de carpinteiro, né? Pois é. Filho sendo filho de José? Pois é, excelente pergunta. Todos já aguardavam Jesus. Então, a ideia é assim, ai, surpreendeu o fato de Jesus ter nascido, ter chegado? Não surpreendeu nesse sentido. Porque nós imaginávamos que já viria realmente o Messias. Era cantado nos salmos. Os salmos eram uma coisa interessante de se explicar, porque você, através do cântico, memoriza muito fácil. Eu não sei se você teve, velho, mas quando eu tinha aula, por exemplo, de biologia pra fazer cursinho, os professores cantavam musiquinhas, paródias, né, colocando letras que significavam a teoria da biologia, em cima de letras, pra gente memorizar com facilidade. Então, essa ideia vinha realmente que já nasceria alguém nos próprios cânticos, passava de pai pra avô. Só que sim, ele surpreendeu pela maneira como ele chegou, de um lugar tão simples, tão pobre. E eu tento tirar a palavra humilde, pra não confundir humildade, no sentido de que um rico não possa ser humilde. E pode. No sentido da pobreza financeira mesmo. O recurso, o poder de autoridade. A família de Jesus em si não tinha nada disso. Família pai e mãe. Claro, sem contar que somos todos nós da família dele. Mas tanto que isso chocou um sacerdote, que na verdade indagou ele como que ele poderia fazer uma mudança com aquele dinheiro, com aquela roupa. E chocou também um grande justo da época, um tzadik, que era Simeão. Essa parte que é bem em cima do que você perguntou, e bacana porque é a história, diz que após a reencarnação do mestre, a primeira reencarnação, não, perdão. A encarnação, Jesus não teve uma reencarnação nessa vinda. Ele teve enquanto evoluía. Nessa não mais, né? Na terra não, né? Na terra não, perfeito. Pra não ficar confuso, acho que o pessoal conhece, mas Jesus já é perfeito e puro há muito tempo, o Cristo. Nessa condição, a terra, a reencarnação, em nada lhe beneficia. Não é proibido pra ele, tanto que ele veio. Mas não há mais o processo reencarnaçãoista como o nosso, porque já tinha evoluído. Então ele encarna na terra. E nesse momento, a Bíblia relata que o primeiro momento, então, após a concepção dele, que nasce na manjedoura, aquela história que nós conhecemos, aparece quando ele vai ser apresentado no templo e vai para ser apresentado a Deus, circuncidado ao oitavo dia. No evangelho tem uma passagem que diz assim, ó. Quando se completaram os oito dias para circuncidá-lo, foi lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre. Engraçado que o nome de Jesus significa salvação. Salvador. Yeshua, do hebraico, da língua deles, lá, significa o Salvador. Como nós temos o nome de Salvador aqui também, muitas vezes, né? O Doutor Salvador é um médico, né? Tem essas pessoas. E o interessante é que é uma mistura de Yavé com Oséias. E Yavé, e Oséias é Yeshua. Yeshua seria Jesus, ou Joshua, como alguns falam, né? Então o nosso mestre é apresentado no templo. E olha que interessante que acontece ali. Quando o mestre entra com Maria e Jesus, Jesus e Maria e José, e eles levaram, inclusive, dois pombinhos, que eles não tinham muito recurso para oferecer como sacrifício, um tisadik. Tisadik era considerado um justo lá na época. O justo é aquele que provou que vive na moral. As pessoas o respeitam muito. Tanto é que se você entregar um justo, por exemplo, se você acusar um justo, você tem pira de morte, você paga com a vida. Quando Judas, você lembra dessa parte, que ele vai entregar a Jesus? Ele entrega, tudo bem, os caras dão a moeda para ele, e depois ele volta e se arrepende de tudo aquilo e fala que ele entregou um justo, que não poderia fazer nada para ele, porque ele era um justo. E os caras deveriam matar o Judas nessa hora, porque ele estava alegando aquele não levantar o falso testemunho. E aí o Judas... Ele tinha entregado um justo, Jesus, né? Ele tinha entregado um justo, que era Jesus. Só que como eles tinham interesse na captura e não em fazer justiça, na verdade, eles deixaram o Judas para lá. Falaram, não, nós não queremos mais essa moeda, não, pode ficar para você. Agora nós já temos o que queria. Aí, Ivaí, é muito legal ir conversando com você, as coisas vão aparecendo, mas é para a gente entender. Judas não tinha a ideia de sacanear por sacanear, de prejudicar só. Ele quis um plano que não deu certo. É como se eu falasse para você, ó, vamos fazer uma brincadeira com Ivaí. Aí a hora que ele começa a dar risada lá, a gente revela para ele. Só que você não faz isso e, de repente, comete uma atitude que ninguém esperava. Nossa, deu tudo errado. A gente ficaria triste, tanto que Judas se mata. Mas então, voltando aqui ao nascimento. Jesus já tinha oito dias de existência. É apresentado no tempo por José e Maria, com os dois pombinhos ali, que iam ser sacrificados. E esse de Sadique, que era Simeão, quando viu aquela cena, e veio ver um menino tão novinho entrando com Maria, ele é tocado de profunda emoção. Humberto de Campos conta que ele se movimenta com dificuldade até o casal e pede para ficar com Jesus no colo. Pede para segurar um pouquinho. Mas olha só, aí vai uma coisa que nós podemos refletir. Todas as crianças, ali dos judeus, eram obrigados a ser levados até o templo, ao oitavo dia, para ser apresentado a Deus e ser circuncidado. Pelo menos os meninos. Você não imagina que entrava bastante criança diariamente e que esse Simeão estava ali, já vendo essa cena acontecer muitas vezes? O que você acha que tocou tanto o Simeão a ponto de tocá-lo assim, com esse sentimento? Então, eu fico pensando assim... Ter reconhecido a criança como sendo o mestre. Jesus. Já que lá entravam várias crianças, né? Não poderia ver. Exatamente. Então, a gente fica assim, poxa... A mediunidade. Pois é. A mediunidade dele, a própria energia cósmica de Jesus ali. Mas a percepção de Simeão não se confundia com outras crianças. Então, ele tinha alguma sensibilidade mais por ser um justo, por ser, talvez, médium, e por ser o próprio Cristo que estava ali. E ele chega e pede para segurar no colo. E é bonita essa parte, porque é contado que o Simeão chegando, ele fica no colo. E assim que ele toca, ele reconhece que era ele mesmo. E ele fala, então, para as pessoas, para a Maria, olha, esse menino vai causar um... Tem até aqui o texto, ó. Ele diz... A publicação das mulheres... Ela apresentará o tempo. Isso, aqui. O que todo filho homem vai... Ele falava assim, ó. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. O primogênito. Abre o útero seria aquele que nasce em primeiro lugar. Primeiro. Numa outra tradução diz, todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Mas ele fala que aquela criança iria causar grandes modificações. E ele faz algumas perguntas para Jesus e pergunta, o que ele faria, pequeno? Aí que a sua pergunta tem a ver. Por que ele não escolheu a púrpura para vir? Ou seja, a cor do rei, aquela cor da autoridade. Por que ele não nasceu entre os poderosos? Como que ele faria agora? Se ele iria juntar dinheiro para fazer... matar a fome do povo? Se ele ia construir um exército? Se ele ia escrever livro de sabedoria? Semeão questiona tudo isso. E o interessante é que o Humberto de Campos diz que ele fica batendo a mãozinha direita, olha só, com oito dias, no peito de Semeão. Ele fica ali batendo. Ele fica batendo a mãozinha direita. E Semeão nem se toca, ou não se percebe ninguém, nem Maria. Passado a essas questões, a criança não responde nada, muito pequenininho. Ele devolve Jesus aos braços de Maria. Acontece todo o processo comum de um judeu. O que mostra Jesus legítimo, judeu, batizado, como judeuzinho ali apresentado no templo. E Semeão desencarna. E Humberto de Campos continua contando que lá no mundo espiritual ele falou, puxa, eu encontrei com ele, não encontrei? Era ele mesmo, né? E os anjos falam, sim, você encontrou. Tanto que você quis, tanto que você pediu a Deus para não desencarnar antes de encontrar, lhe foi concedido. Aí ele falou, e eu tive pouco tempo com ele, perguntei a ele as coisas, como ele faria, mas ele não pôde me responder. Aí é lindo, cara, agora. Porque ele falou, claro que ele respondeu. Nunca ele deixaria alguém sem resposta. Mesmo pequeno, você não percebeu que ele batia a mãozinha direita no seu peito? Nossa, que... Ele falou, lembro, mas assim, bateu, né? Sim, ele estava lhe respondendo. Eu não vou construir um templo novo porque o templo será destruído. Eu não vou escrever novos livros de sabedoria porque se traduz errado, se há confusão. Não vou fazer arrecadação de dinheiro porque o dinheiro é roubado e desviado. Para eu conseguir consertar, é no coração do homem, Simeão. É dentro do coração. É aqui dentro. Então Jesus batia no peito de cima dizendo, é no coração do homem. E pense bem, Vair, você, se você tiver no Livro dos Espíritos escrito um bom comportamento, se tiver na Bíblia escrito um bom comportamento, mas se nós não mudarmos por dentro, se eu e você, toda a humanidade, não melhorar, a gente corrompe a moral, mesmo estando escrito onde quer que esteja, mesmo a lei está lá marcada, mas nós não fazemos isso se por o contrário, se já melhorarmos, mesmo que num livro fale sobre o homem ser o chefe da mulher, que existe escravidão, a gente não aceitando mais, a gente não pratica mais aquele erro. Então, olha com oito dias, pessoal, oito dias de existência, nosso Cristo já demonstrou, é no coração do homem, no coração do ser humano, ou seja, é no sentimento que eu vou trabalhar. É aqui que eu vou transformar todos igualmente. Aí pode ter dinheiro, pode ter templo, pode ter o livro que quiser, porque será feito com amor, com sinceridade. E esse Simeão realmente aparece no Evangelho, ele não é só no Humberto Campos, não. Tato, aí Jesus ainda estava em Belém, nesses oito dias ou não, foi quando eles foram para José fazer o censo. Isso, foram para Jerusalém. Isso, o censo. Dali eles fugiram para o Egito ou não? Olha só, algumas partes que dizem que possa ser, por exemplo, que se tenha fugido, que se tenha feito ali. A nossa capacidade de dizer seria que nesse senso, como você bem colocou, Jesus estava indo para um lugar e ficava muita gente, portanto, já para fazer isso, ele não encontra uma hospedaria. Vai, olha que interessante essa parte. A parte dele não encontrar a hospedaria não significava que José não conseguia um lugar para morar, que não tinha como pagar, ou não tinha um cuidado, não. Foi uma esgotação, estava esgotado, não tinha o que fazer. E aí ofereceram a ele esse lugarzinho para ele nascer. Então ele nasce ali. A parte da fuga, eu não sei, eu não tenho certeza precisamente disso, até porque o Evangelho não traz assim, mas se naquela matança que teve do rei, que determina que mata as crianças, se é do rei Herodes, se ele já não estava maior um pouquinho, perto até de dois anos, algo assim. É difícil precisar um pouco essa face. E muitas pessoas, e estamos em casa, podemos conversar, questionam se houve essa, essa atitude da matança de criança assim, porque parece que seria uma coisa muito pesada, muito tensa, e que teria algum registro, algum relato, mas em si a gente... Isso aconteceu também, se a gente for ver no Velho Testamento, com Moisés também. Lembra que mandaram também matar as crianças até... É verdade. Pelo nascimento. Tanto que Moisés, ele se salva, Moisés significa retirado das águas, porque a mãe dele, a legítima, abandona ele numa cestinha. Aí seria se repetir isso, então, talvez com Jesus, ou a gente não tenha, ainda existe essa dúvida, então? É, a gente pode falar assim, se aconteceu, foi um fato muito semelhante, muito parecido, na repetição, e que se tentava matar, talvez, ou impedir que alguém viesse tomar a liderança dos poderosos. Parece que até hoje, a gente pode confirmar que isso acontece, que isso existe, essa ideia não de mandar matar em si, mas de tirar a possibilidade de algo transformar, influenciar na política, ou alguém que tem um bom pensamento, é calado, para não... É, muitas vezes o poder corrompe, né, Tato? Muito, né? Nos convida demais a fazer, a transgredir, a cometer erros, assim, que não podem ir, é por causa dessa vontade, desse desejo do poder, de ter as coisas, de querer mandar, mandar, e nós não podemos lidar com isso, nós não sabemos ainda lidar, né? É bem complicado. E vai mais uma coisa muito interessante, ao crescer um pouquinho Jesus, na Bíblia, pelo menos, aparece que ele estava já mais com 12 anos, mas nós temos umas informações, por isso a beleza da doutrina espírita, que se alguém quiser saber bem, o capítulo 2 e 3 do Boa Nova, traz muita informação bela dessa fase. Então, ó, após essa fase que nós comentamos, Jesus é... Ah, que legal. Que legal. Tá no jeito. Você tá afiadíssimo, velho. Você podia contar também muitas coisas. Tava perdendo a conserta. Ah, querido, que nada. Ali, olha só que interessante. Diz assim, o primeiro parágrafo, ó. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo, de Jerusalém, então, que ele estava em Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Então, ela estava já após esse período. Humberto não relata nada. Ele passa por cima e só diz dessa visita. E esse primo dele era João Batista. João Batista. Que era filho de Isabel, primo dele. Seria a verdade, tá? Jesus atribuiu a João a verdade? Sim, olha só. João, no fim desse parágrafo, ele era realmente um precursor de Jesus. Ele vem à frente, vem a abrir, e bem pouquinho à frente, meses ali de diferença. E ele vem trazer, assim, a verdade. Tanto é que ele diz uma coisa muito verdadeira, bonita, o João Batista. Ele fala, é preciso que eu diminua para que ele se sobressaia, ele apareça. Não que ele cresça. Não que eu tenho que sair, que se eu não sair, ele não vai. Mas, assim, eu fiz a minha parte e agora ele tomará a liderança. Ele fará esse trabalho. Porque João, João, talvez, já tinha os seus seguidores, aquela multidão que acreditava em João, né? Ele teria que abrir, então, espaço para que Jesus viesse ali. e até a ideia de ele não segregar ninguém, né? Então, porque, por exemplo, nós dois temos o mesmo pensamento. E vamos imaginar que eu estou lá pregando à sua frente e você vai chegar e vai dominar. Você está na condição disso. Eu não tenho que continuar com os meus, assim, segregado a você. Eu tenho que somar essa força e entregar as ovelhas ao verdadeiro pastor. E é João que faz isso. E o bonito que chama a atenção para a gente aprender até. Fahir, quando nós falamos ah, o Emmanuel está reencarnado, beleza, que esteja correto, mas ele não deve lembrar que ele é o Emmanuel. Porque se ele lembrar que ele é o Emmanuel, ele estaria já, então, na condição de um espírito puro. Porque nós passamos pelo processo de reencarnação e esse processo que se confirma para os imperfeitos e para os espíritos bons, porque ambos ainda necessitam da reencarnação, você passa pelo esquecimento do passado. Então, não podemos afirmar que se o Emmanuel está reencarnado, ele está lembrando que ele é o Emmanuel. Mesmo que isso fosse ajudá-lo na sua tarefa, não precisa, mas ele não lembra. Agora, no caso de um Cristo, um Cristo já lembra, um Cristo sabe. Claro, querido. seria uma coisa inata em Emmanuel, o Emmanuel, por exemplo, ele teria, assim, como é que eu vou dizer, passagens, alguma coisa que, como a gente tem, pressentimentos ou intuições. Isso. Nada assim, eu sei, eu sei. Não. As coisas iriam meio que, né? É claro. Já Jesus, não. Já Jesus... Já tinha plena consciência. Tanto que algumas passagens aqui, nota, ele não menciona isso que nós estamos falando, mas você percebe claramente que Jesus não tinha dúvida alguma do que tinha que ser feito, de onde se matricular, onde estudar. E a Maria queria colocar ele no templo, queria que ele estudasse no templo, para ele praticar alguma... E ele deixa bem claro que no dia que ela vai lá falar com o rapaz, que o Eleazar, não sei, Eleazar, ele chega e diz à mãe dele, mãe, por acaso eu não dei testemunho que estou completamente ligado ao meu pai, ao trabalho do meu pai. Mas, já que você comentou, o Emmanuel, não é que ele não possa... Ele vai ser, ah, então, se ele não quiser trabalhar no projeto, ele vai ser muito inspirado. O filme do Divaldo mostra bem assim, por exemplo, o Divaldo nasce, não lembra de nada, aquele obsessor começa a infernizar ele desde pequenininho, ele não sabia quem era, a Joana aparece para ele em relances, e desde pequeno, ele não sabia quem era, e mais tarde, quando começou já a funilar, ela começa a impor o trabalho, a mais severa. Então, a Joana, que tinha esse direcionamento, falou, bom, ele não está lembrando, mas eu vou ajudá-lo e vou ir. Agora, se ele não quiser fazer, o problema dele. No caso, o Divaldo será isso, livre-arbítrio. Ele vai estar todo envolvido na história, ele vai estar trabalhando para aquilo, mas ele vai ter muita intuição e ele tem o livre-arbítrio dele, se ele não quiser fazer. Até o Kardec foi dito isso, pelo Espírito de Verdade. Se você não quiser fazer, outro vai fazer. Outro vai ser escolhido, né? É verdade. Agora, olha só que interessante aqui. Ele diz assim, depois das saudações habituais, desdobramentos familiares, olha lá, o que me espanta, dizia Isabel, olha só, mãe de João Batista, é o temperamento de João, dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Realmente, eram duas crianças, eram dois meninos aqui. Não raro, procuro-o inutilmente em casa, para encontrá-lo, quase sempre, entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estadas adustas, como se pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Você vê que o comportamento era diferente de uma criança. Tinha reflexões já. Esse era João Batista. E a Maria ouvia ela falar da infância de João, ouvia Jesus ali também, e ela responde assim para Isabel, essas crianças, a meu ver, respondeu Maria, intensificando o brilho em seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, falando de Jesus pequenininho, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Então, a Maria começa a ficar um pouco preocupada, porque ela fala, meu, não é muito normal esse tipo de comportamento para uma criança. E olha só, Ivair, aqui eu fiquei até pensando, mas ela já não estava avisada pelo Gabriel? E aí eu ia te perguntar, mas o espírito não tinha já avisado ela, né? Exatamente. E aí, como é que... Como é que a gente responde? Eu penso assim, olha, ela devia ter sido avisada, sim, mas o cuidado de mãe, a preocupação, até poderia... Bom, ele é o enviado, o que o Gabriel me falou. Eu acho que eu tenho que prepará-lo no tempo da melhor maneira para ele ser bem-sucedido. Então, ela estava ali... Ela se sucedia muito cedo, muito cedo. Eles tinham o quê? Oito anos? É, aqui... Não chega, acho que dizia a idade. É, aqui é um pouquinho antes dos doze, imagino, porque ela não chega a relatar aquele fato, ela cita que eles conversavam muito. E eles pequenininhos, porque, ó, após a famosa presença de Jesus no doutor, Maria recebeu a vida de Isabel. Então, devia ser antes dos doze. Aquilo era antes dos doze, com oito dias, né? E aí eu fiquei pensando, então, eu suponho, Maria também, ao chegar no templo, ouviu de Simeão que aquele menino faria o estrago. Então, ela estava... Era o enviado de Deus. Era o enviado. Era o enviado de Deus. Não tinha, né? Aí já é a segunda confirmação que Maria teria, né, Tato? Sim, sim. O meu telefone está tocando aqui? Não. Está baixo agora o som do seu... Ou é o meu? O meu está normal? Caiu... Peraí. Voltou. Acho que o meu sobrinho está me ligando. Mas então... Aí a gente fala, ah, mas a Maria não sabia? Não, eu acho que aqui, assim, ela sabia... Vou baixo de novo, Tato. Ou é o meu? Não caiu a internet? O meu está aberto, mano. Ah? Então faz o seguinte, fala... Manda um recado para o meu irmão, se você puder, pelo WhatsApp dele. Fala para ele não ligar mais aqui, não, que eu estou fazendo live. Ou então eu vou ignorar. Mas aí, vai... Olha só que bacana. Ah, ele fica me ligando, olha. Manda lá o recado. Você está ouvindo baixo e vai ir ou não? Diminui a sua voz. O som diminui. Eu consigo te ver, mas diminui o som. Fica bem baixinho. É que ele está ligando... É que meu sobrinho está me ligando... Ah, voltou ao normal. Voltou ao normal. Tá, ele fica me ligando e eu não vou mais atender, senão sai a imagem. Dá interferência, é. É, ele quer falar com o Henrique. E se eu desligar o Wi-Fi, vai cair a nossa conexão? Ah, não tem problema, tá? Não tem problema. Vamos em frente, olha só. Vamos em frente. Então ela diz assim... Seria a segunda? Então, mas já não seria a segunda confirmação para Maria? Vamos lá. A primeira foi o anjo avisando Maria que o espírito que iria... no filho que ela esperava era Jesus, né? Era o enviado de Deus. Simeão fala também, né? Simeão também fala. É. E essa agora... Seria uma confirmação... Mas é mãe. É mãe, exato, Ivaí. Isso eu ia comentar. Mãe. É mãe. Tanto é que ela argumenta exatamente isso para Jesus. Que ele fala assim, ó... Quase sempre surpreendendo a palavra carinhosa, as lavadeiras, aos transiúntes, aos mendigos sofredores. Então ela percebe que o menino tinha um comportamento muito amoroso, muito cuidadoso com as pessoas, né? E ela disse, ó... E eu ando a cismar em relação ao seu destino. Porque realmente, se ele era essa criatura diferenciada, o enviado, ele tinha que estar preparado, ele tinha que se fazer. Aí aquela... Que ele comenta aqui, ó... ciente do aviso, procurei Eleazar. Estou ciente dessa situação, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Então Jesus menino, tem a mãe dele que queria que ele praticasse alguma lei no templo, levasse ele para o templo. Pensei na sua infância, desprotegida, e receio pelo futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. E aí, quando ela volta, olha assim a sabedoria do Cristo, como ele sabe do que está acontecendo. Não tem nada fora do alcance dele. Então, nada, pessoal, que está acontecendo na nossa vida está fora do controle de Jesus. Ele está no comando, o tempo todo sempre esteve. E durante a infância dele, enquanto ele estava acordado, tudo bem, ele poderia estar aqui fazendo essas obras desde pequenininho, mas na hora que ele dormia, o seu espírito entrava em emancipação da alma e ele continuava reinando e governando e trabalhando com a gente ali. Então, olha só que legal. Essa parte eu acho linda. Entretanto, no dia em que Jesus seguiu as íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim, ela contando, pela manhã, e me interpelou. Aí, Jesus fala assim para Maria, Mãe, o que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Então, ele pergunta, não tem que ficar preocupado. O que a senhora está querendo de mim? Por que está querendo que eu vá ao templo? E aí, ela diz, e ela responde, aquilo que você falou. Altamente surpreendida com a pergunta, respondi. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Olha só, cara. Talvez ela fala que não era o tempo, né? Não é lindo, né? A mãe, mesmo sabendo, ela ainda tinha aquela palavra. Queria protelar, talvez, esse momento da separação, que Jesus teria que tomar o caminho, né? Que ele veio para... Talvez... Quanto mais tempo ficasse com ele, ali seria, né? Mãe, né? Sim. Talvez pudesse que ele... Se ele ficasse fora do templo, não se prepararia, porque se ela tinha informação, se ela tinha ideia já, pelo anjo Gabriel, por Simeão, por Ana, que é uma outra também que participava ali um pouquinho, mas principalmente esses dois, ela talvez... Pô, eu acho que ele tem que se preparar. E o bonito dessa história é que Jesus demonstra para ela que ela não se preocupe, ele sabia o que estava fazendo, e aí, nesse dia, ele pede a José que o aceitasse em sua carpintaria. Então, ele fica com o pai. Ele nunca estudou nada, acredito assim, de ciência, mas sabia todas as ciências. Sabia. Naquela carta de público lentos, que alguns dizem ser duvidosos, outros dizem ser verdade, que está em poder do Vaticano, alguma coisa assim, ele fala essa frase. Ele nunca estudou nada, mas sabia todas as ciências. Ele não tinha nenhuma dúvida. E é realmente isso. Para se chegar à condição mais elevada, nós precisamos dominar a ciência. É que a gente conversou na outra live, né, Tato? Só se explica isso através das reencarnações. Porque, como Deus criou todos os espíritos, todos, simples e ignorantes, se Jesus chegou a essa condição, saber todas as ciências, é só através da reencarnação. Se Deus desse conhecimento para Jesus sem as reencarnações, não seria justo, já estaria fora da lei. Exato. Se Jesus tivesse sido privilegiado, haveria uma injustiça. Haveria um argumento até razoável para nós dois para falar, ah, mas aí para ele ficou fácil. Eu queria ver se ele passasse... Ele mesmo fala, eu não vim destruir a lei. Se ele não veio destruir a lei, como que ele poderia ter sido beneficiado, então, com toda a ciência? Porque a gente explica no Espiritismo, a gente sabe que foi através das reencarnações, né? Foi através da reencarnação. Não teria outra explicação, né? Ivair, quando eu fiz uma palestra sobre Maria, que eu falei lá no... Eu vi mais. Eu também achei muito legal. O Richard me... Não me forçou, mas ele falou, deixa o posicionamento claro de que nós, Espíritas, acreditamos no que Jesus falou. Eu não vim destruir a lei. E essa lei também é uma... A lei física, a lei de reprodução. A lei de reprodução, que inclusive chama assim no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra, pra mim, não há nenhum problema em Jesus e como todos os outros... Ter nascido de uma relação entre o pai e a mãe dele, uma relação amorosa, respeitosa e digna. Eu acredito que o Espírito tenha vindo avisar a Maria que o filho que ela esperava iria receber o Espírito de Jesus, que é o maior Espírito vindo à Terra. Exatamente. Não seria, né? Nada fora do comum, até por ser Jesus. Mas a forma do nascimento, da reprodução, seria a mesma, porque senão teria ferido a lei, né? Exatamente. Agora, eu formularia várias perguntas, ver assim, Jesus teve um crescimento normal? Passou pela infância? Sim, normal, todos dizem. Ele, por exemplo, se cortasse o pezinho, saiu o sanguinho dele, normal? Normal, tudo certo. Ele tinha que tomar banho, dormir também, usar o banheiro, normal. vai voltando mais, então. Na barriga da mamãe dele, então, ele cresceu normal? Normal, teve a gestação normal. Tá, aí na hora da fecundação, não foi normal? Tudo normal, menos aquela parte. Ô, Tato, e José, José aceitaria isso naquela época, tão assim, tipo branco? Como que iria ficar a situação de José? Se as mulheres adultas, elas eram apedrejadas. então não dá pra gente, você entendeu? É umas coisas assim, mas é aquela história. É, 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 ver quem tem olhos pra ver, né? É verdade. Né? Como é que você vai mudar agora? Depois de dois mil anos, o que foi escrito, talvez, erroneamente. Isso. A gente estudando, você é um, um, um expert nisso, a gente até vi esses, até tempo atrás, até me confundindo a sua palestra com Maria, brilhante palestra que você fez, mais de um mês, um mês e pouco, que falou em relação a isso, que eu fiquei assim, gente, o Tata, o Tata é demais, é demais. É, porque, é, nós, sendo espíritas, né, precisamos atender um pedido de Allan Kardec, nesse momento eu falei, olha só, se você tem Allan Kardec dizendo, se você um dia chocar ciência e religião, se eles se baterem, confiem na ciência, pra mim, essa é uma hora boa da gente atender o codificador, a ciência está falando que não tem como haver fecundação se não houver uma contribuição masculina e feminina de vítreis como somos, 23 juntos que formam 46 no organismo inteiro, eu teria que analisar direitinho, assim, por que que isso se, por que que não poderia? É claro que Deus poderia falar, poderia? Eu falo, ele poderia, mas por que faria? Pra mim não mudaria nada a história, né, Tata? Nada, nada. Então vamos supor, o médico casado não muda a opinião dele ser solteiro e te operar amanhã, tudo bem, normal. Vamos supor, então, se a gente começar a partir desse princípio, Chico também, então, pronto, não podia ser, porque Chico, pra nós aqui, foi o nosso mais ali, né? pra nossa época. Ah, então, mas Chico foi tão perfeito na vida de Chico, que ele teve uma caminhada tão perfeita, que não errou, pra nós aqui seria um espírito puro, talvez não Cristo, mas puro, né? Então também não foi, foi... Não, Jesus não veio destruir as leis, ele mesmo falou, né? É, porque se ele falasse isso, não vim destruir a lei e quisesse dizer somente as leis de Deus, as leis do templo, ele teria que ter mencionado, mas algumas leis, mas sei lá, né? Ele falou, não me destruir a lei, mas tal lei, é, foi revogada. Então, então pra mim parece muito claro. E pessoal, enquanto ficamos amarrados, temerosos, presos nisso, a gente não se liberta pra novas conquistas de pensamento. Não tem realmente que pensar nisso e nem ter medo, Ivair, de questionar. Eu acho que Jesus nasceu numa relação amorosa do pai e da mãe dele. Pra mim isso é mais normal, é mais bonito do que outro, porque senão, vamos a mais a fundo, se eu tirasse o sangue de Jesus e colocasse o DNA dele, teria alguma coisa de Maria? Teria? Ah, teria. Então, 23 cromossomos de Maria foram misturados com 23 cromossomos do Espírito Santo, cara. Mas esse Espírito Santo, quanto mais puro ele é, menos material. Ele não tem cromossomos pra doar nessa hora. Engraçado, engraçado, Tato, que você falando assim, não diminui, lógico, de maneira alguma diminuiria Jesus, na minha concepção e nada. Mas aí, ah, então Maria não era, então Maria não. Aí eles pensam, diminui talvez Maria, mas Jesus não. Peraí, vamos entender. É verdade. Não diminui nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Quando vieram com a missão linda e bela que eles tiveram, o que é esse detalhe, né, Tato? É verdade. Esse é um detalhe tão bom. Ovaí, se eu perguntasse a você, o sistema reprodutor é mais feio, é mais sujo do que o sistema circulatório, do que o sistema digestório, qual o problema? Por que que existe no corpo humano tão bonito a mulher, o homem, uma combinação tão perfeita que se gera outro ser? Você empresta o corpo, no caso, para um espírito nascer ali. O Allan Kardec fala, Jesus, a grande diferença dele era caracterizada pelo seu espírito superior e não pelo seu corpo. É isso que eu ia falar para você, mas eu ia te perguntar. O que diferenciou Jesus de nós é a condição dele de ser um espírito crítico. Exatamente. De ter sido o maior espírito vindo na Terra. Quer dizer, ele estava há anos luz o conhecimento dele e do nosso. Há 5 bilhões da frente de anos na nossa frente. Sim. 4,7 bilhões, mais ou menos. 4,7 bilhões, a idade da Terra. Quer dizer, Jesus já existia, o espírito de Jesus. Está aí a diferença. Claro, claro. É que nem o irmão mais velho. Agora, Ivaí, fala a verdade. Nós, para uma criança, quando você está ali cuidando de uma criancinha, por exemplo, aí ele vai, faz o xixizinho dele, para ele, aquele órgão sexual no início, serve para fazer xixi. Para usar. Ele não tem concepções maiores. Então, para ele ainda tem muita timidez, muita coisinha. Nós, já adultos, é que nem às vezes eu brincava assim, ai mãe, vai para lá, eu vou pôr uma roupa aqui, estou tomando banho. Ela falou, nossa, eu estou cansado de trocar a sua fralda dele. Então, para a gente, há uma relutância, algo ainda que é problemático. Para eles, nem nada. Então, é uma bobagem, acredito, nossa. E me parece claro que, se Maria tivesse sido uma mulher, por exemplo, de um filho único, seria muito complicado para aquela época. Era orientado que as meninas tivessem bastante filho. As famílias eram numerosas, tanto é que Jesus tem vários irmãos. E alguns falam assim, na Bíblia, ah, mas é que não era irmão, era primo. Alegando que, no idioma hebraico, primo e irmão é a mesma palavra. Sim, mas quando eles queriam falar, por exemplo, que era primo, ele falava, é filho do meu tio. Você observava que há essa linguagem lá, ah, esse aqui é filho do meu tio. Por ser filho do tio, entende que é primo e não irmão. E esse é meu irmão, esse é filho do meu tio. Porque senão, você não conseguiria diferenciar porque seria a mesma palavra. Mas o que significa? Não há nenhum problema se Maria tivesse tido outros filhos. Não, nenhum. Maria era uma mulher, né, Tato? É, e era casada, por sinal. É, e era casada. E naquela época, a orientação era para que tivessem filhos. Eles queriam popular o mundo. Aumentar. Aumentar. Se você vê lá, para crescer e multiplicar era a mensagem de aumentar a prole. Era muito, pouco no mundo. Tinha essa ideia. Então, Maria teve vários filhos outros com o próprio José. Então, e você vê que o Richard contou isso para mim uma vez. Eu falei, Richard, aí Tato, você vê uma coisa. Uma coisa vai puxando a outra. Maria, por não ter feito sexo, por exemplo, então, ser uma virgem, ela não poderia morrer porque ela ficaria imaculada. Então, ela é arrebatada aos céus. Quer dizer, você tem que começar a inventar uma coisa para cobrir outra. E Maria faleceu, não dá. Maria faleceu como nós vamos falecer, como Jesus também morreu. Não tem isso, não diminui. Não tira a grandeza de Maria de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É? De maneira alguma. Pelo contrário, parece que mostra que ele está sobre o mesmo processo que a gente. vendo por esse lado, eu até me sinto assim, gente, como Jesus é grande, né? E saber que é aquela história que a gente conversou na outra live. Jesus falou que eu posso ser como ele, então eu posso ser como Jesus. Isso. Normal. Nesse mundo nosso, a terra, a terra aqui, a nossa forma de nascer, viver, crescer, é essa. Não teria porquê, né? Ser diferente. Isso, vai aí. Isso mesmo. Porque alguns chegaram a falar para mim, durante o Coen, que eu estava lá ministrando, que eu acho que o corpo de Jesus era um corpo assim que ele materializava, fazia o que fazia, e aí ele desmaterializava e numa outra hora que ele precisasse, ele materializaria. Seria possível? Possível, ele consegue se materializar, mas seria uma coisa assim, muito forçosa de energia, muito dispendiosa para que ele tivesse que fazer isso e não nascer pelo meio normal, crescer normalmente, ser do povo, ser da família, ter uma família, ser reconhecido, mas não é ele o filho do carpinteiro? Para aquela época, Jesus não era ainda considerado, pelo menos, nada mais do que um profeta, ou pelo menos, não com os diretos, mas para aqueles que o viam ali, mas isso aí não é o filho do carpinteiro? Mostrando um menino que era da comunidade, que cresceu ali, foi reconhecido, mas ele cresce da maneira superior pelo espírito superior que tinha, que estava ali morando naquele corpo habitado, e ele com essa superioridade, no início então, demonstra uma certa preocupação em Maria, por ser uma mãe amorosa, cuidadosa e tudo mais, que tenta levá-lo a um certo tratamento, mas olha quando ele pede a companhia, o trabalho para o pai, ele diz assim para a mãe dele, mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto, eu já estou com Deus, meu pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do tempo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José, seu pai, e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, a do esforço próprio, concluiu que a palavra materna, com singeleza, ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, impunha o martelo e o enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então ele fala assim que eu vou escolher, então, crescer no lar, porque ali ele aprenderia, assim, dar o exemplo, não sei o que ele aprenderia, mas os valores do pai e mãe, ensinamento de responsabilidade, de humildade, respeito, são os valores verdadeiros que a gente tem que adquirir. E suma o amor, né, Tato? Porque ele veio trazer esse amor, né? Ah, sim, claro. Tem uma pergunta aqui, eu acho. Mas o corpo de matéria não limitaria o seu espírito perfeito? Atelier Márcia, né? Márcia Mulher. Então, eu acho que limitar não, Márcia, no caso de ele, é isso mesmo, né, Tato? De ele vir, por exemplo, dele se materializar, ele conseguiria fazer. Mas realmente seria algo desnecessário, forçoso. E por que teria que ser assim, tendo que ter uma grande missão aqui na Terra? Mas eu concordo com você, assim, que soa estranho materializar um corpo? Por que fazer isso, né? Agora, a materialização de um Cristo não necessitaria em si de um médium de efeito físico, porque ele já chegou em tal nível que ele manipula o próprio fluido cósmico universal. Já eu e você, para materializar, no caso, teria que ter um médium de efeito físico, para doar a substância que ele consegue manipular, visto que o fluido cósmico é muito elevado para ele. Mas no caso do Cristo, já daria. Mas realmente, o corpo de Jesus era um corpo normal. Ô Tato. Oi, querido. Eu digo ali, com 13 anos, Jesus celebrou o Bar Mitsuá, ritual que marca a maioridade religiosa dos judeus. Então, é normal essa idade ou Jesus, por exemplo, Jesus com 13 anos já... Aí o pessoal já... Nossa, mas esse garoto já é... já celebrou a maioridade? É, mas era normal. Era normal essa idade? É, no caso de Jesus, nós poderemos considerar normas, ele estava à frente do seu tempo. Sim, mas ele não descumpriu nenhuma norma ritualística da época. Ele respeitou tudo, ele passava pela obediência naturalmente. E as pessoas lá, realmente, eram adultas muito antes. Então, uma menina, uma moça, por exemplo, Maria, provavelmente, ela tenha tido 14, 15 anos quando ela se casa. Ela era uma menina. Ela teve Jesus bem antes dos 18, com toda certeza. Então, era bem natural essa situação de que a gente falasse, nossa, mas tão novinho. Sim, mas uma pessoa com, por exemplo, 40 anos lá, já era bem passado, já estava considerado até um senhorzão, né? 33, por exemplo, era jovem, ao nosso tempo, mas não era considerado mais uma... ali, estava ganhando a maturidade, ou... Já era um senhor, já era um senhor, já era assim. Morria-se antes, né? Um livro do Drauzio Varela falou que parece que uns 45, 50, já estava bem perto de morrer, né? De envelhecer. No Velho Testamento viviam-se até os 100 anos, até os 100... É. Era a conta que era feita errada? Era a conta, a conta era errada. Não é possível, é. Não é possível. Não é possível. Um ano talvez seria dois meses, porque... Você põe aí, 300 anos? Não pode. É verdade. Nossa, que tema... O cara que durou, né? O cara só reencarnava uma vez, pô. Só reencarnava. Eu vivi 600 anos. Se fosse assim, uma segunda reencarnação já estava... Dava completo esse jeito, né? Aí poderia acreditar, né? Se você em 600 anos não conseguiu, aí sim, aí só tem uma vida. Então aí você acreditaria, né? Porque... Você não mudou? Com duas existências, você tem... Com duas vidas, você tem mais de mil anos. Mais de mil anos. Nossa. Não, mas... É verdade essa questão da... De ele ser jovenzinho, sim, e ser batizado ou passar pelos processos. E olha só uma coisa, que menciona, com 12 anos, então, quando ele vai ao templo, era interessante essa parte. Por que que o pai dele vai e quando encontra... Mas cadê Jesus? Onde estava Jesus? Por que que eles demoraram três dias para perceber que Jesus estava... Não estava com eles? Na verdade, é o seguinte, os homens ficavam, em alguns momentos, separados das mulheres para algumas reuniões no templo que era exclusivamente masculina. E na volta, era uma viagem, todos peregrinavam até Jerusalém. Na volta, as mulheres e as crianças menores iam na frente. Porque elas andavam mais devagar, tinham que fazer mais paradas. E os rapazes encontravam as meninas do caminho. Acontece que Jesus, com 12 anos, já estava numa fase ali bem em transição, já, de se fica com o pai, volta com a mãe. Era um mocinho, mas podia ter ficado com Maria, dava certo ainda. E as meninas vão na frente e a Maria supõe, Jesus ficou com José, ele não virá comigo. E José, também a mesma coisa, Jesus foi com a Maria. Só que ele não estava com os dois, ele tinha ficado no templo. Ou pelo menos, não naquele exato momento, mas ele ficou separado. Quando José encontra com Maria no caminho, já há três dias de caminhada, pousando ao longo do tempo, é claro, eles falavam, ué, mas cadê Jesus? Não estava com você? Não, mas eu deixei com você. Aí que a mãe volta preocupada atrás de Jesus para encontrá-lo no templo. E o interessante é que quando ela chega perto dele, ela chega de certo modo muito preocupada. E isso eu percebi na minha mãe, e eu acho que você também. Sabe quando você volta tarde de uma festa e você tem lá, sei lá, 18 anos ou 20 anos? Você mora com seus pais ainda? Ela ficou toda preocupada e ela me repreendia com ser veridade. Você quer me matar do coração? Você está louco? Você não telefona? Não tinha celular naquela época? E depois ficava tudo bem, ela ficava feliz, ela se acalmava com o fato de a gente acontecer. Quando Maria chega para ele, ela, em outras palavras, ela chega para mim, poxa filho, três dias que nós estamos te procurando, quer matar a mãe do coração? Nós estamos tudo nervoso. E ele fala assim, mãe, mais uma vez, semelhante a isso que ele já falou para ela quando ela e fala assim, por que está despreocupada, né? Por que não sabe que estou aqui para atender os interesses de meu pai, na casa de meu pai? E aí, logo depois dele ter argumentado, nunca ele demonstrou superioridade a ela, mas sim obediência. Ele obedece, Mateus fala aqui, assim crescia Jesus em sabedoria e obediência aos pais, beleza e obediência. Então você fala, puxa, que bacana, o Cristo não desonrar pai e mãe, não chocar a comunidade com atitudes assim, de que um filho está enfrentando os pais. Não, ele nunca fez isso, ele sempre foi muito... Talvez já prevendo que hoje, que hoje em 2020, aconteceria isso, porque hoje está... Muito provavelmente, Vair, porque quando a gente fala assim, Vair, você já fez um bolo, nossa, eu faço esse bolo desde que eu tenho 20 anos de idade e hoje eu estou com 60. Então você já sabe o processo, a textura da massa, você não tem aquela preocupação, será que é assim mesmo? Você deu um exemplo muito bom, Jesus já prevendo que em 2020, sim, e prevendo que em 3 mil, em 2 mil e 500, sei lá quanto, passaríamos por certas situações, que o ensino dele estaria muito atual e nos ajudando. Realmente, ele demonstra, inclusive naquela transformação d'água em vinho, que ele não tinha realizado nenhum milagre ainda, mas Maria ouve de Jesus aquela situação, filho, acabou o vinho. Eu penso, se ele não tinha feito nada, como é que ela sabia que ele poderia fazer alguma coisa, ele acabou vindo pedir para ele que ele pegasse o carro e fosse comprar, como se eu falasse, vamos ali no mercado pegar um safe de alantes que acho que eu peguei pouca Coca-Cola. Como que eu posso entender? Imagino, isso o Moisés falou, conversando com ele, que Jesus já devia ter demonstrado na casa dele um certo poder, uma certa capacidade e que Maria achou que era conveniente ele atender aquele noivo que estava aflito de algum modo ali na casa, onde ela estava participando e ele também estava. E aí ele fala, mãe, não é chegada a minha hora, ou seja, não é para fazer nada ainda, mãe, está meio na surdina, deixa mais certo. Aí ela fala, mas filho, não fala exatamente o que ela conversa com ele, mas assim, ele cede a ela, tanto que ele realiza um milagre, mesmo não sendo chegada a hora, mas o Messi deve ter confirmado que não teve nenhum problema fazer aquilo. E aí, não sei se eu estiver errado, você me corrige, foi através desse milagre que os apóstolos ali começaram meio dois, não sei o nome, mas que viram aquilo e ali já falaram, ele realmente é o mestre, ele realmente é o mestre. E aí, meio que Jesus começou, então, chegou a minha hora, eu vou, foi para o deserto, aí voltou. Exatamente, vai, porque até então, quando Jesus convida os discípulos a serem discípulos, começa lá, no capítulo 3, as primeiras pregações da Boa Nova, chama Simão Pedro, ele não demonstrou nada, ele nem relatou certos, certos poderes, ele foi dando um ensinamento, conforme vinham oportunidades, ele foi ensinando e curando e fazendo esses milagres que a palavra milagre é aquilo maravilhoso, sobrenatural e que a Kardec explica que não tem milagre nenhuma, porque senão pode confundir, nós dois acabamos falando aqui, ah, você fala que ele não transgride a lei e passa pela reprodução normal, mas agora você fala que ele transformava em vinho e não está transgredindo uma lei, não pessoal, não há nenhuma dificuldade de entender que a química misturando substâncias, tirando elementos, acrescentando outros, você transforma a molécula e ela se transforma em outra coisa, então Jesus ao mexer com água, se você analisa a água tem duas de hidrogênio e uma de oxigênio, ah, para transformar em vinho tem que colocar um radical OH que seria o radical do álcool e de algum modo lá ele manipulava isso com muita facilidade e ao fazer isso a água se transforma. Deviam ter muitas luvas ali também, porque ali era, né, tomavam-se muito vinho, exato, exato. A luva não deveria ser problema. É, ele deveria ter usado o que ele achou por bem fazer, então, ah, mas isso aí você tem o álcool, ah, mas eu estou tentando ludibriar aqui uma coisa ou imaginar como é que pode ter um cristo manipulado a matéria e que eu não entendo, mas andar sobre a água, por exemplo, como que eu explicaria? Olha, ele, simbolicamente uma coisa, mas fisicamente, eu imagino que ele pode fazer com que o corpo dele fique com uma polarização ou pelo menos nos pés que cria aquela repulsa na água. Um trem consegue andar em cima de um trilho pelos magnetos lá, pelos trens. Tá vendo a estática? Exato. Então, há a maneira, um avião voa e não está ferindo além da gravidade, então nós não conhecemos muitas coisas e que o mestre conhece. Então, ali, como você bem falou, na obediência da mãe dele, já nessa situação, os discípulos começam a se tocar. Nossa, ele realmente é um Cristo, ou realmente ele é um enviado. Mas isso não parou por aí não, Ivair, porque ao longo das outras transformações, quando ele acalma a tempestade, há claramente esse relato, eles se perguntarem quem é este que até os ventos e as tempestades obedecem. Nós estávamos numa pindaíba aqui, o negócio ia afundar, de repente o cara me levanta e fala, manda acalmar, é a tempestade acalma, cara. Obedece a ele? Então é uma coisa muito... E aí, tá. Olá, Jair, tudo bem, amigão? Pelo amor, perdi esse conteúdo aí, eu não me perdoo. Aí, eu não me perdoe. Ah, que é dureza. O que você faria se eu voltasse agora assim com uma camiseta vermelha, é uma outra... Troquei de roupa rápido, assim. É, vai lá, assim, ah, naquele milagre. É, seria legal, seria legal dar um truque aí, né? Mas vai... Aí os meninos começam a acreditar, porque uma coisa importante é a gente chamar a atenção pela essa simbologia. Quando o Cristo transformou água em vinho ou multiplicou pães e peixes, na verdade, não era um exibicionismo, é óbvio, mas era pra chamar a atenção principalmente para a mensagem dele. Se Jesus tivesse passado na terra e não tivesse feito nada dessa... dos milagres, possivelmente muitos de nós acreditaríamos que seria um profeta ou não mostraria essa capacidade. Porque em si, assim, se Jesus curou um cego ou dois, ou três, que seja, muitas pessoas continuaram cegas ou com problemas, voltaram a ter problema. Então, a cura, os milagres de Jesus, nós que estamos aqui ouvindo, são lindos, é importante que se entenda como faz, mas não é a parte principal nossa. E aí, focar aqui, ai, eu tenho que vir ser curado por Jesus, o milagreiro, e pedir um milagre. Não, não se posicione assim perante Jesus, não. Se posicione como alguém que não veio morrer pra dar o sangue dele pra nossa vida. Ele veio nos ensinar a darmos o nosso sangue pra uma vida melhor. A eu me esforçar, a eu me sacrificar. Então, não tem em Jesus essa ideia que é passada até com bondade, com boa intenção, mas que nós somos seres assim. Ai, Jesus vai nos salvar, ele vai interferir, ele vai intervir. Não, ele não vai ter que intervir porque Deus não vai ficar contra a gente. Ele não vai ter que intervir a nada. Ele vai ter que intervir na reencarnação, no processo de educação nosso, até chegarmos lá. Então, as curas, os milagres, não são motivos pra nós esperarmos que ele venha fazer isso sem que eu tenha aprendido. As curas, os milagres, essas coisas que são... Que nada, né, Tato? Que não adianta a gente achar que vai ficar esperando esse milagre acontecer se nós, nós, não nos transformarmos, se nós não mudarmos, se nós não fizermos a nossa reforma íntima e evoluirmos, né? E acreditando, claro, nos ensinamentos do mestre. Baseado nos ensinamentos que ele nos deixou, tá aqui. A cartilha tá aqui. Segue ela, né? Não que você... Ah, eu vou ficar em casa porque o trabalho vai vir bater aqui na minha porta. Não, exatamente. Isso. Não é? Que bom. Esse tipo de... Que bom. Claro, que bom você ter trazido pra esse chão, pra essa lógica. Nós, muitas vezes, estamos questionando Ah, eu não tenho trabalho, Ah, eu não sei o quê. Primeiro que esse pensamento, você emitir esse pensamento com o Cosmo, é nocivo, é ruim. E depois outra, as dificuldades que nós enfrentamos é o que nós precisamos fazer tudo, fazer um curso, então, procurar o emprego, se esforçar pra melhorar a nossa vida e conseguiremos melhorar. Não podemos fazer algo aguardando que um Cristo ou que Deus venha a interferir. Porque se fosse assim, ele teria que interferir por todos. Se ele me der uma coisa, teria que dar pra outros e ele dará sim, mas é oportunidade. dará tempo, dará situações pra eu crescer. E essa é a posição forte do Jesus. Dará o... Nós somos imortais, a imortalidade, né, tá? Isso. O tempo, você vai ter a vontade. Basta você agora, né, quanto mais rápido você assimilar e aprender e seguir o que o Mestre deixou, com certeza, você conciliar o Espírito com o material, né? Porque tem muita gente que até tem o material, mas não tem o espiritual. É verdade. E acaba se perdendo no meio do caminho. E aí... Olha que legal que você falou, que até me ocorreu algo aqui. Quando nós pedimos, por exemplo, ai, pra não ter fome, pra não ter a doença, ou pra ter trabalho, o trabalho seria pra ganhar dinheiro, pra comprar alguma coisa. O que nós estamos justamente pedindo são as exigências da matéria que se acabem. A fome vem porque eu tô na matéria. O sono, a necessidade de ter um dormitório, uma casinha, é porque eu tô na matéria. Os pedidos que eu faço são justamente de seres que não precisam mais estar na matéria. Então, por que que lá no mundo dos espíritos, muitos superiores, não se come mais? Ah, é porque não precisa mais de um corpo. Então, parece que eles não têm a necessidade de certas coisas que nós temos pra conseguir as coisas pro corpo. Então, pedir isso é pedir contra a existência. É estar tão fora da realidade. Ah, meus, me cura, me arruma isso, me consegue aquilo. Você está justamente aí, irmão e filho? Porque você precisa melhorar, você precisa aprender. Então, a matéria é muito importante para o nosso crescimento, para esta fase. Então, graças a Deus que eu tenho uma condição de trabalhar, de entender. E não é saudável pedir isso a Jesus porque não é o papel dele e você pode se melindrar, se magoar ao perceber que não foi atendido e achar que ele está bravo, que Deus está bravo com você. Porque seria um grandissíssimo equívoco supor isso. Porque também estaria caindo naquilo que a gente começou a falar. Pô, mas aí seria justo você ter privilégios? Ah, me dá um carro zero. Amanhã, do nada, sem um motivo aparente, parecia um carro zero na sua frente. Ai, Deus que me deu um carro zero. Não, não dá. Mas peraí, aquele cara não trabalha, ele não faz nada. Toda semana ele está com um carro zero? Não, e aí Deus fala, mas Deus, peraí, eu trabalho, sou, cadê a justiça, né? Existe, claro, as diferenças aí, mas aí são questões de reencarnações, de expiações e tal, né? Já é um assunto mais, né? Mas não assim, tipo, pirim, pim, pim, né, Tato? Claro. Não, não teria sentido. Deus não seria justo. A Joana de Ângeles, falando para o Divaldo, quando o início do Divaldo começou a fazer caridades, assim, distribuição de alimento mesmo, o salário dele, que ele queria começar a se movimentar nisso, ela louvou e tudo mais, mas depois de um tempo ela falou, Divaldo, já está bom o trabalho desse modo. Nós precisamos agora oferecer um jeito de pessoas conseguirem se instruir, se formar e caminhar pelas próprias pernas, porque depois de muito tempo assim, você estimula demais a preguiça. Então veja, nós, temos que adquirir uma postura espiritual e trabalhar sempre, que a lei do trabalho, a segunda lei que aparece, da lei esmórdia, a primeira lei de adoração, a primeira coisa, amar a Deus somos todas as coisas, amar a Deus é a primeira lei, a primeira lei de adoração. A segunda é a lei do trabalho, que é a lei de fazer as coisas, como qualquer ocupação útil, coisas essas que melhoram, que melhoram, por exemplo, você, que a gente lapida junto, essa live aqui, nós dois estudamos, então aprendemos um pouco mais. Agora, que vantagem eu teria se eu ficasse aqui, o Espírito Superior se manifestasse por mim e falasse tudo que eu lindamente pudesse falar pela mente dele? Em nada eu estaria me esforçando. Então, todos esses pedidos nossos, pessoal, podem perceber que você não tem uma grande parcela de preguiça, uma grande parcela de falta de coragem, e a gente não pode ter isso, nós temos que ser filhos que se esforçam para essa melhora. E é assim, sempre que é engraçado que você, quando você se dedica, tem fé, acredita, claro, ali o esforço com a fé, acontece, né, Tato? Sim, acontece, né? Isso mesmo. com o seu esforço aliado à fé, que você busca alguma coisa, que você acredita naquilo, e se esforça, que a gente está falando aqui, através do trabalho, através da dedicação, você consegue, né, Tato? Consegue, vai ir. 100% de certeza. Engraçado, né? Falando disso, parece assim que, nós estamos fazendo, verdadeiramente, a missão de Jesus na Terra. Se nós contássemos aqui, só historicamente, um tanto ano tem esse relato, com 12, aí ele faz isso aqui, com 33, você fica, seria mais uma história que muitos teriam. mas eu estou gostando, é, exatamente, eu estou gostando muito por causa disso. A mensagem dele, para nós, acima de tudo, é essa mesmo, da gente se esforçar e ter fé. Quando ele encontra com Maria Madalena, no final do seu, no capítulo 20 deste livro, quando Maria, já ele ia desencarnar, ele comunica a Maria, ele fala assim para ela, basta crer somente. Claro, ele orienta, vai atrás, busca, eu não desisto, mas creia, minha irmã, creia, ou seja, tenha fé. E a fé, vai para aquele povo, ela é originária de uma palavra que ela vem de emunar, que vem de uma outra palavra que é emunir, que significa exercício. Então, para você falar que você tem fé, é alguém que está fazendo algo que ele não tem certeza se pode acontecer, mas ele está fazendo porque ele tem fé. Então, imagina o seguinte, vai, se você fizer, você tem um problema grave na garganta, e sei lá, pode ser que perca a voz, se você fizer certinho, um gargarejo por dia, sei lá, com um limão, e depois à noite, sei lá, se você fizer, cara, eu tenho fé que eu acho que vai dar certo, e os médicos desenganaram. para algumas pessoas deu certo isso, para outras não deu, mas você fala, mas eu vou fazer. Você está sem certeza que vai dar, mas está praticando, oferecendo todas as condições. Isso é a legítima fé. Não é assim, não, Deus vai me curar, é só eu esperar. Não, não, você não tem fé. Isso não é fé. A fé não é um poder. É a questão de a gente ter a fé raciocinada, né, Tato? O Kardec nos ensina, né? Toma o remédio, acredita em Deus, mas você tem que tomar o remédio. Tem que tomar o remédio, porque o cientista também estava inspirado por Deus para estudar, para desenvolver o remédio. E você está na matéria e a carne, muitas vezes, precisa do remédio. O espírito pode precisar da oração e tudo mais, mas a matéria precisa. Então é muito bem entendido isso. O esforço, nossa, pessoal, a dedicação é símbolo de fé. A fé não pode ser um poder que dá para você uma força que você faz os seus caprichos. Porque, por exemplo, às vezes eu não quero ter um problema aqui e tenho fé que Deus não vai me deixar ver esse problema. Não. Eu tenho que fazer de tudo um comportamento digno para afastar desse problema o máximo que eu puder. E ter fé que isso vai resultar num trabalho bom. Que é como você falou, aparece, bata e receberá, Jesus. Pé se receberá, bata e se abrirá. Então pode não ser no tempo que eu imagino. Diga lá, querido. A passagem de Maria Magdala me ensinou o seguinte, ela fazia mal a ela, por exemplo, se ela fez algum mal na vida, pelo conhecimento que a gente tem, sei lá, talvez de noitadas, de, sei lá, bebedeiras e tal. Só que quando ela se converteu, que ela escolheu seguir o mestre, e você vê que mesmo depois que o mestre partiu e tal, e ela continuou a sua peregrinação e ela pegou, se juntou com os reprós, e é engraçado que é assim, que eu até comentei isso com aquilo, eu achei tão bonito, que você consegue nessa vida alcançar a evolução, porque ela saiu de uma condição, ela atendeu as condições desde que ela não feriu ninguém, não atacou ninguém, não contraiu débito para ela, e Jesus quando a recebe no plano espiritual fala, vem minha filha, você passou pela porta estreita. Exatamente. Exatamente. Você não vai precisar reencarnar mais. Então, naquela vida que Maria era uma pessoa, ela se transformou e conseguiu alcançar a evolução. É essa a mensagem, porque a gente tem como. É, a gente tem como. Quando você quiser mudar, e realmente quiser, você faz uma mudança muito grande. Você encurta milênios, porque na verdade, quando Jesus oferece a oportunidade da mudança, ele fala, pode seguir-me agora, ou aguardar alguns milênios. Por quê? Porque cada erro cometido gera uma nova expiação que atrasa a reencarnação. Mas se seguir-me agora, abrindo o mundo do teu orgulho. Então, ela radicalizou. Olha você falando, eu apanhei, estiquei o braço aqui, peguei o livro, que fala de Madalena, que é esse aqui, Caminho, Verdade e Vida. Olha só, ele fala assim, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador. Então, violência a si mesmo não é se flagelar, se automutilar. Ele falou, como é inesquecível, obsidiado de humanidade. Superar os defeitos. Isso. Superar os defeitos. Trocar o vício pela virtude. E ele chega a citar uma coisa que eu falei, cara, o Emmanuel foi corajoso. Nem mesmo Paulo de Tarso foi tão, foi tão assim, quero ver, nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde pela consciência do apóstolo dos gentios, porque ela era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. A Madalena, ela tinha, assim como você falou, não há confirmação ou não dá para afirmar prostituição. Aliás, dá para quase tirar isso da cabeça. porque ela era uma... Eu citei, né? Eu citei a vida desregrada na questão de não ter limites, talvez, né? Exatamente. Uma mulher muito rica, dona de... pode passar de festas, banquetes. Então, noitada, bebedeira, isso está muito próximo. Agora, ela abre mão desse prazer, ela violenta-se a si mesmo para seguir Jesus. Então, pessoal, olha só, na nossa live, para a gente começar a colocar ensinamento, você tem que abrir mão de algumas coisas, pode ser pequenininha, não precisa se violentar muito, escolhe um pequeno defeito que você tem, sei lá, escolhe um... Elege um dia da semana para que naquele dia você consiga fazer um objetivo mais pensando num desapego, para você começar a mudar certos comportamentos. Hoje há passinhos difíceis, mas amanhã há passos largos, cada vez mais, mudando. Se pudéssemos entrevistar, né? O Chico Kardec sobre a doutrina espírita, o que eles falariam? uma frase de Kardec que é o verdadeiro espírito se mede pela sua transformação moral, ou seja, eu tirei o ruim e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Olha Maria de Magdala, e talvez ele falaria ler Maria de Magdala, né? Pois é. O Paulo de Tarso também. O Paulo de Tarso também. E se você ver Santo Agostinho também. Também. Essa turma aí tudo que era tinha uma vida meio desregrada. Acho que a maior virtude de Paulo foi não voltar, de Saulo, na verdade, de Paulo, foi não voltar a ser Saulo, né? É verdade. Ele poderia, então, Jesus, quando, já havia escolhido ele em outros planos, né? Que ele seria o apóstolo dos gentios, tal, após, quando Jesus fosse embora, mas é aquela história. E o livre-arbítrio, ele poderia ter voltado a ser Saulo. É, claro. Poderia. Como Maria de Magdala, poderia ter voltado a ser. Sim, sim. Então, essas coisas que é os ensinamentos que a gente tem que ter, né? E olhar, olha... É, eu ia dizer isso pra você, que Maria Madalena foi muito convidada ainda a ser, voltar àquela vida, participar das festas outra vez, e ela bravamente resistiu e não foi. Então, domar, é uma palavra muito interessante, porque você vê lá um domador de leão, por exemplo, num circo. Ele tá dentro de uma jaula e ele não é capaz de dominar. Se o leão resolver enfrentar, ele vai te matar. Você não é capaz de medir força com ele. Então, o que Kardec pede não é que você vai vencer, que você vai se despojar. Agora, é domar, é tentar assim, não estiga ele não, não mexe com ele que ele é bravo. Deixa ele quietinho lá, dá uns estalos pra ele ficar até meio assustadinho, finge uma superioridade maior. Então, como que eu domaria as minhas más inclinações? Me conhecendo, sabendo quais são essas más inclinações e não dando pano pra manga, não dando chance pro azar, o pai falava, né? Porque você pode cair. O Cristo já não falha mais, mas nós falhamos. Ele orienta-nos a não fazer assim. E vai, a crucificação de Jesus foi uma coisa que o mestre sabia que aconteceria. eu tenho, eu não digo assim, isso pra todo mundo com a liberdade, mas pra nossa família aqui, pra você sim. Acho que Jesus sabia que a morte na cruz seria um grande impacto. Se você não quiser que alguma coisa seja propagada, não toca nela, mas não faz nada contra quem tá falando. Porque se você for lá e ofender alguém, matar alguém, aquele assunto dele vai ser muito lançado pro cosmos. Só que você pode até que aquilo seja ruim e não foi pra frente porque não iria mesmo. Mas você deu um grande impulso se você resolver tentar sacrificar e matar alguém. O Kardec falou quando queimaram aqueles livros na Espanha, ele falou assim que aquelas cinzas iriam se espalhar por todo o planeta. Não conseguem calar uma voz, ele fala algo muito bonito. Então você percebe que o fato de Jesus ter sido crucificado foi muito impactante. Foi algo até os próprios romanos começarem a admitir a aceitação do cristianismo. Então, a crucificação do Cristo foi muito estratégica e ele cometeu um crime político em si. Na verdade, o povo que foi crucificado ou quem era crucificado era porque ele via crime político a Roma e não em si apedrejado porque seria um crime religioso. Então, qual foi o crime que Jesus teria sido cometido? Foi quando ele relata de não pagar os tributos a César. Na verdade, os judeus provocaram tudo aquilo, levantaram de madrugada, criaram uma situação ali muito rápida para que ele pudesse ser atendido à sua morte. Mas isso gerou para nós muito mais força, muito mais potência no amor do Cristo, a sua ressurreição. Jesus, como você falou, já sabia. Se não, ele não teria, sei lá, como ele nasceu numa manjedoura que ele nos ensinou, ele morreu numa cruz para nos ensinar também. Exato, exato. A manjedoura é o síndrome da César. É muito tempo para analisar, né, tá? É, que legal. E vai aí, você sabe do negócio, quando Jesus perto da crucificação, você lê os relatos do Evangelho, nem nossos livros espíritas, eram várias frases claras de que ele iria desencarnar. Sim. Uma das mensagens, como você falou, ele sabia. Como naquela mensagem na última ceia, ele fala, muitos de vós, pouco tempo ainda estarei convosco, muitos vão me procurar, mas como disse aos judeus, digo também a vós, para onde eu vou, vocês não podem... Diminuiu o som do seu de novo. É, diminuiu de novo, né? Agora voltou. Aqui fica normal, né? É, agora não está normal. Não, mas vamos ver, solta. Está normal, está normal. É que o meu WhatsApp está tocando aqui. Acho que quando toca o WhatsApp que diminui. É, diminui. Mas eu não vou nem sair da tela aqui, depois ele desiste. Mas aí vai, então você nota. E é bonita essa parte porque ele diz, mas mestre, Pedro fala, para onde vai que não podemos segui-lo? Né? Ele fala, Pedro, não turve o vosso coração, ou seja, não fique preocupado. há muitas moradas há muitas moradas da casa de meu pai. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas poderão seguir-me mais tarde. Ou seja, vai mudar alguma coisa em nós para podermos ir com ele. E quando vocês estiverem pronto, eu, vai abaixar de novo. eu os tomarei para mim mesmo, representando isso. Quando tivermos com o nosso espírito pronto, pessoal, Jesus nos leva com ele, nos leva até lá. Então é a mudança direta, sempre, para não desistir da nossa capacidade. E ele se entrega na cruz ali, entrega por toda aquela armação que o Judas teve, achando que o Judas, na verdade, só queria que ele colocasse o mestre lá dentro da Torre Antônia, lá dentro do tempo, para que ele conseguisse se reivindicar, fazer a, pegar a espada e detonar mesmo. O Judas não tinha a ideia da, como nós comentamos, da entrega em si. Ele queria só um empurrão para a coisa, para o projeto do mestre ali funcionar. Ô Tato, para a gente não alantar muito, porque senão também aí o pessoal já começa, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim para você terminar. Claro, querido. Se Jesus não tivesse vindo, nós, a humanidade, já estaríamos extinta? Pois é, vai ser uma pergunta difícil de responder, mas eu diria, se Jesus não tivesse vindo, eu acho que nós estaríamos muito atrasados. Se não tivesse extinta, até extintos. Se nós tivéssemos ainda, é que sim, com a vida acabada aqui na Terra, nós estaríamos em espírito em outro lugar, vamos imaginar. E espiritualmente nós não morreríamos, mas faltaria a iluminação para a gente entender que há um... Tudo, praticamente. O próprio Gandhi, que nem era cristão, falou que se destruísse todos os livros, mas sobrasse uma parte do Evangelho ali do... da lei do mestre, nada teria se perdido, quer dizer, ele entende a grandiosidade. Mas a humanidade estaria que jeito? Nossa, eu acho que nós estaríamos tão fora de uma realidade, mas graças a Deus ele veio na hora certa e mostrou isso para a gente. Devemos ter esse esforço, essa confiança que ele quer fazer por nós e nós precisamos fazer a nossa parte. Quando, na palestra de Maria Madalena, eu falei que ela fala uma expressão, né, Raboni, meu mestre, é como você realmente tem que enxergar um mestre, um professor que te ensina, que te orienta, que te aprimora cada vez mais, que nos testa para a gente ser cada vez melhores. E um cego, uma vez que fala essa expressão Raboni para ele, foi aquele cego que ele pergunta o que quer que eu faça? Porque você está cego e quer que eu te resolva o problema da cegueira sem resolver o problema do que lhe tornou cego? Então você quer que eu tire o problema da sua perna sem tirar o que lhe trouxe o problema na perna? Então eu não posso fazer isso. O que você quer que eu faça na verdade? Então todos nós ao orarmos a Jesus, fique em silêncio depois um pouquinho para ouvir a pergunta dele. O que você quer que eu faça por você? Qual que é a tua aflição? Você quer que eu tire o desemprego? Mas você está bem instruída, você está com um bom, um currículo bom? Não era melhor dar uma melhoradinha também? Então o que você quer que Jesus fizesse por você? que é a pergunta que ele faz ao cego e a gente tem que ouvir essa pergunta. O que queres que eu faça? Para que a passagem do Cristo aqui pela terra não seja uma passagem simplória como mais um personagem ou alguém que fez as curas lindas que fez para eu ficar vivendo de recordação. Porque cego tem um monte de gente aí na clínica de olhos e Hansenius ainda continua sendo tratada. Não é isso. mas o evangelho dele a boa nova conosco representa o que ele quer que a gente faça pessoal é ame e se instrua. Ame e instrua. Amai-vos uns aos outros esse é o primeiro e maior mandamento. Amar como puder porque não dá para evoluir sem amor mas instrução também para a gente dominar a ciência dominar aquilo que está ao nosso alcance para a gente crescer espiritualmente de uma maneira completa. É ter Jesus como mestre como nosso exemplo e caminhar nas pegadas do mestre. Isso mesmo. Ele passou por aqui deixou o rastro dele vamos atrás desse rastro e ele não pede para que larguemos nossa cruz não. Ele diz tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim pega a cruz. Você tem a sua na altura exata e vai aí eu tenho a minha proporcional a nossa força. E não tenta cortar ela porque não tenta cortar ela. passar depois. Exato. Na hora que chegar aquela fenda um pouquinho maior você não consegue passar. Você cortou você não passa. Mas é uma delícia falar de Cristo. Estou adorando ficar com você. Foram duas quintas-feiras assim ímpar na minha vida. Eu te agradeço muito mais uma vez pelo nosso centro. De nada, Miguel. Pelos trabalhadores pelo nosso presidente pela diretoria da casa pelo seu João Previdelo que é um... Sem dúvida. pelo amor. Nossa, te agradeço e obrigado de coração. Valeu mesmo pelos ensinamentos. Querido, nós somos parceiros e agradeço a sua generosidade, seu carinho de tolerar as minhas demoras para responder. É que a gente não fica assim mas você sabe que nunca é assim ah, é por mal é sempre mesmo por causa da correria e às vezes uma certa desatenção mas o carinho que eu tenho por essa casa e por todos os trabalhadores dela que você citou incluindo você é enorme então pra mim é uma alegria enorme. Pense num outro tema vamos combinar isso mais esclarecamente mas uma outra quinta a gente conversa algo da doutrina a gente vai conversando sempre que você tiver uma folguinha aí você vai pra mim é um prazer é uma honra é um prazer eu acho que é interessante as pessoas têm um carinho muito grande por você e assim tudo que a gente puder aprender com você é interessante é da doutrina é o que a gente escolheu e se você topar claro que eu topo e sempre encaro essa live que nós fizemos agora algumas pessoas se tocaram mais outras menos mas eu imagino que uma pra uma pelo menos foi muito proveitoso ela ouviu uma história ela associou uma coisa e ela admitiu aquilo na vida dela como uma mudança é isso que importa eu vejo assim foi uma divulgação da doutrina o que eu estaria fazendo se eu não estivesse aqui agora estaria sentado ali olhando um pouco do whatsapp eu tentaria usar o tempo pro bem mas foi divulgado foi falado sobre coisas boas atraiu espíritos bons pra quem nos ouviu e pras nossas casas sua e minha então eu vejo como uma divulgação como uma caridade feita pra todos nós então pra mim é uma delícia falar desses assuntos se você quiser é só me convidar amigão e o próprio mestre porque ele mesmo fala né Tato como a gente falou se tiver duas pessoas lá eu estarei também então certeza que Jesus também estava com a gente isso é lindo saber e quando ele sente aquela coisa gostosa sim nossa que delícia quando ele convidou e vai pra pra serem pescadores na parte de Madalena eu falei daquele esforço mas ele chama que venham trabalhar com ele que venham divulgar Hanan no momento fala mas quem que hipotecou essa ajuda você é um príncipe ilustre e ele fala meus colaboradores virão de todas as partes então eu vejo nós como simples pequeninos colaboradores da obra dele mas querendo colaborar realmente eu não queria detrupar a imagem de Jesus eu não queria inventar uma mentira por causa da polêmica aqui pra gente falamos o que está no nosso coração e até filosoficamente ou simbolicamente isso que é um filho perfeito o que é óbvio o que é óbvio porque Deus criou as leis e as leis são imutáveis e são perfeitas perfeitas e aí a gente pensar certas coisas nós que estaríamos errando em desacreditar das leis aí não pode aí nós também estaríamos prepotentes a gente tem que pensar no razoável e acreditar no que é certo eu acho que você tem toda a razão eu acho que estaríamos se eu falasse diferente falássemos no meu íntimo estaria assim agora sim você está rompendo a lei de Deus agora você está enfeiando uma coisa que é bonita e que você que colocou feiura nela e eu te dei a oportunidade de você falar de você mostrar e você está e continua maquiando continua né vendo não abrindo a mente das pessoas que se eu te coloquei aí talvez era para que você abrisse a mente das pessoas ninguém está aqui querendo nem jeito nenhum a doutrina espírita a doutrina espírita vai com certeza veio para nos aproximar de Deus sem precisar de intermediário intermediário não digo no sentido do médium mas assim de uma instituição uma igreja um lugar não você tem direto acesso a Deus que vai passar claro por Jesus pelo anjo da guarda mas é o seu raciocínio teu pensamento teu esforço tua conversa suas preces não precisa ir lá falar com ninguém não que é tão pecador quanto nós ele também tem lá o caminho direto dele nós somos filhos e temos a mesma oportunidade de falar com o pai e não precisamos de ninguém aqui na terra para falar a não ser nosso mestre Jesus que abriu o caminho para nós e aproximou essa condição de pai e filho sem dúvida eu acredito naquela máxima que conheça a verdade que ela te libertará vai vai libertar da ignorância do medo de tantas fragilidades um dia seremos totalmente libertos com certeza meu irmão e se Deus quiser chegaremos juntos lá mais ou menos ao mesmo tempo você lá 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 olha esse gatinho ali quem sabe daqui umas três encarnações a gente se encontra lá no umas três quatro tanta bondade que você tem e que você faz com tanto bom gosto acredito que estaremos todos juntos vamos lutar e vibrar por isso e assim seja obrigado meu irmão um grande beijo um abraço pra você viu valeu beijo pra todos aí valeu